E salve, salve galerinha do youtube, beleza? Aqui é o Mario, vamos fazer um videozinho Mario pra galera, algumas parceiras aí ó, tô com o Echo, tô com o God, tá o SkinGall, o Gates, galerinha tudo brincando, tudo galerinha do canal, inscritos, vamos fazer uma brincadeirinha aí, vamos ver se a gente sai e faz uma brincadeira bonita, nesse vídeo eu vou tá cortando algumas partes, vou até botar as partes só que tá aí em batalha, cada vez que eu morrer eu vou focar onde tem uma batalha, pra, pra ficar mais legal, porque, se não fica muito ruim, o Help foi de Echo, tá se perguntando o que foi de Echo, ah, o nego velho, agora tu escolhe, né? Vamos ver, opa, já comecei bem, mano, já comecei usando bagulhinho, já, nossa, eu dei esse maluco, mano, ah, fio, eu começo já a encher o saco, eu acho que eu não sou o único que não tá gostando desse campeão aqui, já vi um monte de gente, dizendo que o campeão é ruim, ô, mouse, pega o caramba, eu te uso pra pegar, ai, que bicho chato, mano, o negocio tá no nosso velho, mano, e, já teve gente morrendo, não, foi a nossa galera que matou, eita, que merda é essa, mano, sai de mim, ô, carai, e, 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 ai, tá sentado assim nas pernas, sai daqui, mano, seu louco, mano, esse bicho bate mais, mano, sai daí, rapaz, ai, 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 apertando o F, mano, ai, 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 Olha os caras prometendo Dar um up no canal aí Pega a visão, mano Eu já tô Agradeço muito aí, irmão Valeu mesmo, cara Tamo junto Opa, 21 Sai daqui, ó Ai, que bicho chato, mano Amanhã, ó Trabalho cedão, mano Tô aqui, ó, jogando Tô ferrado, velho Poxa vida, hein Canta comigo Opa, mais um, hein Mais um, tô com Que merda Que merda Era pra ti deseado Ai, filha da mãe, ai, filha da mãe, ai, filha da mãe Caralho Caralho Mordei Queimado Queimado Sai daqui, rapaz Errou Sai daí, rapaz Deixa eu atacar o meu... Opa, agora, hein Pega essa visão, hein E... Mexa-se Queimado 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 Feliz É muito bom ser maluco Hã, muito massa esse maluco Fica ajudando a rota ai Ah que... agora alguém me explica que merda que fui fazer ali? Por favor Eu comprometi vou tentar segurar os bichos Eu 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 vou tentar segurar os bichos Vamos lá. 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 Vamos lá.